Bake Off Brasil volta no SBT e será que Cris Flores vai ser a grande apresentadora? Olha, bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube, canal este que atualiza vocês aí sobre tudo que está rolando no mundo dos famosos e principalmente da televisão. E no nosso vídeo de hoje vamos dar um parecer aí sobre Cris Flores. Muita gente questiona onde está Cris Flores. Se você souber me conte aí também, tá? Porque olha, antes de eu te contar melhor essa história, clica aí no like para me ajudar, vai, não custa nada, é de graça e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. Pode ser, clica aí nesse like e você me ajuda pra caramba e ajuda mesmo, viu gente? E claro, eu quero saber o seu comentário. Seguinte gente, olha só, antes da gente falar sobre Cris Flores, vamos falar sobre a volta do Bake Off Brasil lá no SBT. Pois é, olha, as informações foram divulgadas pelo jornalista Flávio Rico do Portal R7 na manhã de hoje. Ele acaba destacando que o SBT, hum, tá pensando em voltar com o Bake Off. Lembrando que o Bake Off foi cancelado pelo SBT em janeiro, tá gente? Olha, o jornalista diz o seguinte, vou até pegar aqui completinho pra vocês. Ele destaca assim, olha, Bake Off Brasil, formato que envolve uma disputa entre confeiteiros e armadores, foi cancelado pelo SBT em janeiro após nove temporadas e foi isso mesmo. O que determinou aí na dispensa de nomes importantes, como o da Beca Milano e também a de Nádia Haddad. É verdade, né? As duas apresentadoras ali do programa foram dispensadas. A Nádia já tinha um... Ela trabalha por obra, né? Não era uma contratada fixa, mas ainda assim não tem projeto, já não tem Bake Off, então tá dispensada também. A Beca também foi demitida após aí as nove temporadas de Bake Off Brasil. Olha, agora com uma nova equipe, já se cogita a possibilidade de voltar no segundo semestre. Essa informação sobre o retorno do Bake Off Brasil surge no momento em que a Band se prepara para colocar no ar, ainda este ano, a primeira temporada do Masterchef Profissional Confeitaria. Será que bateu o arrependimento do SBT? Questiona aqui o jornalista. Então, a primeira parte dessa notícia é, será que bateu realmente o arrependimento do SBT em tirar da grade de programação um dos seus principais produtos, que era, de fato, o Bake Off, né? No sábado à noite, o Bake Off, gente, ele era, assim, uma das maiores audiências do SBT mesmo, tá? Principalmente no sábado, que não tinha muita coisa. Porém, agora, no sábado à noite, nós teremos Virgínia Fonseca a partir das... A partir do dia 6 de abril. É, a partir do dia 6 de abril, teremos Virgínia Fonseca. E aí não tinha Bake Off. O Bake Off é um programa caro, porém... Ele é caro, mas ele vende também, né? E agora, então, estaria o SBT pensando na possibilidade de uma volta do Bake Off Brasil. Eu acho ótimo, tá? Erick, e onde anda... E onde entra Cris Flores aí? E aí entra, gente, com mais uma ideia minha, mas indo ao encontro de uma notícia do José Armando Vanucci, que ele revelou aproximadamente umas duas semanas atrás, falando que o seguinte, a Cris Flores, ela realmente está sem nenhum projeto ali dentro do SBT, tá? Ela está na geladeira, ela não quer voltar para o Fofocalizando, o futuro dela ainda é muito incerto ali dentro do SBT, e o Vanucci acaba destacando o quê? Para Cris Flores voltar, a única coisa que resta mesmo seria a linha de shows. E aí nós temos o quê? A linha de shows do Bake Off Brasil voltando, que não tem apresentadora, não tem a Milena, não tem a Beca, no caso, né? E também não tem a Nádia Haddad, que já foram dispensadas. Será que a Nádia vai voltar depois de ter feito aquele chororô todo e tals? Mas se o programa voltar para ser reformulado, eu adoro a Nádia, tá? Mas seria bom que viesse com uma nova cara, com um novo jeito, talvez com uma nova apresentação. E aí entra a dona Cris Flores nessa história. Mais uma ideia, é mais uma sugestão realmente do que possa vir a acontecer. Porque assim, e eu acho que seria mais o que a Cris Flores toparia fazer, já que ela não quer voltar ali para o Fofocalizando, ela diz que não volta. Fofocalizando, ela diz que não volta, gente. A ideia era que ela voltasse ali para o programa, né? Mas ela não quer voltar. Então agora resta aí a linha de shows, que é sempre essa linha de 11 horas da noite, 10 e pouco, no sábado, enfim. Com a volta do Bake Off, pode se tornar uma possibilidade, prestem atenção, viu? Pode se tornar uma possibilidade da volta de Cris Flores aí na grade de programação, no comando do Bake Off Brasil. Eu, particularmente, gostaria de assistir, tá, gente? Acho que seria muito bom. Mas a gente vai ter que aguardar realmente se isso vai acontecer ou não. Olha, quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda aí? Acham que seria uma boa Cris Flores no Bake Off Brasil? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto aí no próximo vídeo. Um beijo para vocês, tchau!